ALELUIA Do versículo 1º em diante Irmãos, eu prometo para vocês que eu vou ser bem rápido Mas rapidinho Amém? A palavra do Senhor vai falar assim para nós E escreveu o anjo da igreja que está em Efésio Isto diz, aquele que tem na sua destra As sete estrelas E que anda no meio dos sete cartiçais de ouro Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho E a tua perseverança E que não podes suportar os maus Que puseste a prova e os de ser apóstolo e não são E tu o achaste mentiroso E sofreste e tem paciência E trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste Tenho, porém, contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Lembre-te de onde caíste Arrependei-te e praticais As primeiras obras Pois se não Brevemente ativirei E tirarei do seu lugar E do seu cartiçal Se não te arrependeres Tens, porém, isso que odeias Odeias as obras dos nicolatas As quais eu também aborreço Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que vencer Dar-lhe-ei a coroa da vida Eita glória Amém? Glória a Deus Essa é a palavra do Senhor Para os nossos corações E eu vou fazer uma perguntinha Básica para todos vocês que estão aí em casa Não importa o que você está passando Não importa qual é a prova Qual é o vento que você está passando Pela tua vida hoje Nesse exato momento Nesse exato momento Não precisa você ficar em desespero Porque a palavra do Senhor Já é garantida para nós A palavra do Senhor Já vai falando para nós Para nós ter paciência Porque lá em Salmos 40 Fala Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou Para ouvir o meu clamão E o seu clamor Você que está passando por prova Você que está passando por dificuldade Aguarda só mais um pouco Deixa Deus trabalhar na tua vida Não fique desesperado Não adianta você olhar nem para a direita Nem para a esquerda Porque você não vai encontrar a solução Você vai encontrar a solução Somente em Jesus Cristo E o dia da sua aprovação E da minha aprovação Nós não sabemos o dia da nossa aprovação Se nós soubesse o dia da nossa aprovação Nós se prepararíamos Para saber o dia da nossa aprovação Qual o dia da nossa aprovação Primeiro Você está querendo um leite para o seu filho E você não tem Um pão para o seu filho E você não tem Você começa a entrar em desespero Você começa a entrar em agonia Você começa já a reclamar A murmurar Calma Deus está no controle da sua alma Deus está no controle da sua vida Então não precisa se preocupar Porque tudo no devido lugar Vai se encaixar Então aguarde só mais um pouco Deixa Deus trabalhar Porque a prova Ela sempre vem Deus não vai dar uma prova A qual você não vai Lá na frente você não vai aguentar Lá na frente você vai sucubir Não Essa prova que você está passando Ela vai passar Ela é só um momento Esse vento que você está passando É só um momento É um tempo só Que Deus está te aprovando Se Ele está te aprovando Então aguarda Deixa o chamado de Deus Cair certamente em você Você que está em casa Você está desesperado Você não tem mais saída Muitas vezes você pode bater O seu joelho no chão E está orando a Deus E muitas vezes a sua oração Talvez não está chegando nem no teto Mas eu tenho um lembretinho para você Ei crente Louve a Deus Ei crente Abra a sua boca Ei crente Começa a exaltar o nome dEle Ei crente Busca mais um pouquinho Ei crente Está doendo Vai sofrer mais um pouco Não tem problema Mas Deus está te provando E no final de tudo Dessa prova Dessa tribulação Que você está passando Você vai cantar O hino da vitória Você vai ser mais que vencedor Então adore a Ele Exalte a Ele Deixe Ele trabalhar na tua vida Esquece as coisas lá do mundo As coisas lá do mundo Só é passageira Nossa aprovação aqui Nós temos uma dificuldade Muitas vezes nós estamos na prova No vento E muitas vezes a gente murmura Muitas vezes a gente reclama Mas para que reclamar Exalte o nome dEle Bate o seu joelho no chão Clame a Ele Exalte a Ele Tudo é para Ele E por Ele São todas as coisas Na tua vida Ei crente Um lembretinho para você Não se esquece que Jesus Morreu por você E por mim na cruz Ele deu o seu único filho Para morrer por mim E por ti Esta prova É o teu crescimento Esta prova É para você Começar a crescer na vida Então exalte a Ele Adore a Ele Deixa Deus trabalhar na tua vida Não importa qual é a dificuldade Começa a adorar Adore, adore, adore a Ele Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer Na tua vida Muitas vezes você fica Colocando Deus Por dificuldade Mas Deus nunca Virou as costas para você Pelo contrário Na nossa dificuldade Na nossa prova Nós sempre esquecemos de Deus Nós sempre lembramos Da provação Que nós estamos provando Mas não te esqueça De uma coisa Que Deus está te provando Neste lugar Deus está te provando No teu ministério Deus está te provando Na tua capacidade Qual a tua capacidade A tua capacidade É de levar a palavra A tua capacidade É de louvar a Deus A tua capacidade O teu chamado O teu ministério Ele não pode ser enterrado O teu ministério Ele tem que desenterrar O teu ministério Tem que prosseguir O teu ministério Não pode parar Se parar Se parar Ele vai cobrar Ele vai cobrar E não pode cobrar Você já imaginou As coisas acontecendo aí Pelo mundo afora E nós ficamos sem Jesus Nós esquecemos Coloca Jesus do lado Não pode fazer isso Porque se como Jesus está difícil Imagine sem ele Tu já imaginou As coisas que estão acontecendo É filho mata pai Pai mata filho E as coisas estão acontecendo No mundo afora É só o cumprimento Da palavra de Deus O que está se cumprindo hoje É só a palavra de Deus Deus está no controle De tudo Não se desespere Não fique desesperado Deixa Deus trabalhar Na tua vida E o dia da nossa aprovação Nós não escolhemos o dia O dia que escolhe é Deus Que é o dia da nossa aprovação E aí qual vai ser Eita glória O que você faria Se você soubesse Que a tua aprovação Está chegando hoje Eu não estou falando Que você está sendo provado Eu não estou falando Que você está sendo Canalinhado Eu não estou falando Que você está sendo Perturbado Não Eu estou falando Que você está sendo Provado por Deus E quando a gente É provado por Deus As coisas já é diferentes Porque lá na frente Deus vai dar o escape Para nós Lá na frente Nós vamos cantar O hino da vitória E não se esquece De uma coisa Deus é o nosso refúgio A nossa fortaleza O socorro bem presente Na hora da nossa angústia E aí crente Não desespere E aí crente Não desista Não desista Dos seus sonhos Não desista De lutar Segue em frente Lute Solte para cima Atravessa esse abismo Essa prova Que você está passando Ela já está perto Para acabar Ela está perto Para passar E quando passar Você vai cantar O hino da vitória E você vai dizer Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Na minha vida Ainda bem Que eu continuei Ainda bem Que eu continuei firme Ainda bem Que eu não desisti Do meu sonho Ainda bem Que eu prossegui Até adiante A vitória está certa A vitória está garantida Então não desista Dos seus sonhos Siga em diante Crente Aleluia Não desista Não pare Está doendo Está sofrendo Mas segue adiante Não olha para a direita Nem para a esquerda Mas olha só Para o alvo Que é Jesus O alvo Que é Cristo Ele tem a solução maior Ele tem uma bênção Para ti Então não desista Lute pelo teu sonho Lute pela tua vida espiritual Lute pro teu casamento Lute pelo teu filho Pela tua filha Lute pela tua família Não desista A prova vem Mas ela passa O vento vem Ela passa E Deus permanece Na tua vida É só você crer E pôr a tua fé Em ação Que tu vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida O dia da nossa aprovação Nós não escolhemos o dia O dia da nossa aprovação Quando ela vem Nós temos que estar preparados Seja qual dia que for Mas nós temos que estar preparados E o dia da nossa aprovação Nós temos que estar Sempre preparados Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Amém? Essa é a palavra Para vocês Nos seus corações Gravelando o seu coração Deixa Deus trabalhar Amém? E eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Amém? 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 Amém?